Olá pessoal, eu transmito o vídeo com vocês e hoje eu vou jogar aqui é pai, vamos jogar Bob's World Esse gameplay que é top, né filha? A gente está quase para essa fase, tem muita gente, não vai terminar Muita fase mesmo, vamos jogar 13 hoje, né? É essa? Isso, vamos lá? Vamos jogar, você nunca conhece o jogo, mas o pai vai conhecer agora Olha gente, eu sou um pequenininho, então a gente está um pequitinho, a gente tem que, o papai tem que aprender a jogar joguinho, né pai? Ele é muito assim, escorregadio, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, tem que pular um devagarzinho Gente, passa lá no canal e deixa o seu super like, a gente agradece muito, viu? Não é filha? Olha um bicicleta aqui, eu quero pegar esse bicicleta E se você não é inscrito, se inscreva no canal da Juli, a Juli acabou de perder Se inscreva no canal da Juli e Cristine, que lá a gente posta vídeos de games diariamente Vídeos muito divertidos, né filha? Sim, como a gente, vodíssima gente, cresci Não pega essas moedas, é muita moeda para deixar Ah, eu fiquei pequeno Olha, tem mais um ali Bateu onde? Ficou pequeno Ah, eu bati no mosquito E está difícil, hein? É, começou perdendo Eu não consigo quebrar, que pena Poxa A música começa muito bom Esses palitinhos são muito difíceis Opa, nossa É a mesma Puxa Ah, ainda bem, né? Eu vou de cima, porque eu não posso fazer nada Nada de cima Ele cresceu, né? Olha o bombinho, o que faz para quebrar? Será que ela não tira dano, não? Não É a nossa bombinha para jogar para o pessoal Vixe, não dá para pegar ela, né? Sim Tem como pegar Show o mosquito ali, gente Está olhando para o olho Não dá É, não dá mesmo Calma Um erro de cálculo aí é fatal, hein? Dá para ir em cima, só que tem o mosquito Aqui também Cuidado, cuidado com o palitinho Nossa, eu não peguei o mosquito não Ele vai voltar Cuidado, deixa o palitinho voltar para você subir Vixe Pula Calma Uhul Isso O palitinho vai Uhul Dá para subir de cima Uhul 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 Ah Ai, caracol Ai, socorro Ai, não fez nada Você dá dois polinhos, ele faz Gente, esse jogo tem muitas fases A gente está na primeira parte ainda E já está difícil assim Olha, gente, estou terminando Esse cara com Toma Peguei Eu estou com bomba Ah, tá Agora não tem mais Eu ganhei Então, passamos a fase Acho que foi a 13, né? Vamos jogar a 14 agora A 14 Será que vai ser difícil, papai? Tá Nossa Não, parece igual da água, né? É que muitas fases são parecidas, né? Mas porém a dificuldade aumenta Ah Não, é diferente É só o comecinho que é parecido, tá vendo? É Ó A branca, né? Nossa Nossa, essa fase é difícil Não tem como No mar ele não consegue Obrigado Vai embora Não, não, não Não, não, não Aqui está bom, né? Opa, Shelly Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Viu? Ui Nossa Olha, quanta moeda Eu vou pegar todas Isso pra mim Cuidado, viu? Os carangueiros Eles se encontram Sobe 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 lá pra cima Isso Ah, embaixo Chegamos Tem como aqui Ah A gente cai aqui Tem a bíscu É lá do mar Vixe, aqui vai ser difícil Aí Vamos agora A fase 15 Essa foi difícil É Foi difícil Muito difícil Muito difícil Essa fase é difícil Essa fase é difícil Vamos de novo Uhum Vamos tentar mais uma tentativa E se fosse energia Não ia dar certo Não ia dar certo Não ia dar certo Pega a checkpoint, bora, peguei, peguei você, nossa, quase hein, pula, consegui passar de volta, pega a checkpoint de volta, olha o biscoito aqui, pronto, estou pegando todas as moedinhas, como precisamente deixando um pouquinho, né, ó a bebida, tá, vem cá, tá, tá, bem, cresce, Toma, pode ser a moeda ou a bebida de crescer, Toma, é mais pesado, gente, consegue quebrar mais bloco, né, pai? É, é complicado, né, né, mas eu cresci, papai, sabia? Quebrei um bloco, gente, não, 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 vou quebrar mais um nesse, vem aqui, coloquei, Ui, ainda bem, né, ainda bem Pessoal, inscreva-se no canal, vocês estão gostando? Aê, consegui, papai Conseguiu? Sim Então tá ótimo Bom, no próximo vídeo a gente mostra o livro 16 e desbloqueando a parte 2, tá bom? Então, gente, foi esse vídeo, espero até que gostasse do vídeo, tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau